Oi, minhas coisas lindas, como é que cês tão? Tá boa pra hoje? De qual a boa? Eu tava aqui me arrumando pra igreja, falei, quer saber? Vou gravar minha comprinha da Avon, que já chegou, chegou hoje em seis dias, não estava em casa. Mas eu tava bem, cheguei em casa, recebi a caixinha aqui pelas meninas e vou mostrar tudo que eu comprei. A minha comprinha, Senhora Avon. A próxima da Senhora Avon é uma avonzeira. Já deixa o like nesse vídeo, like bem bonito, bem cheiroso, se inscreve nesse canal, minha vida, minha coisa linda. Temos aqui vários vídeos com Avon, abertura de caixa, maquiagem, acabado, recebido. Tudo da Senhora Avon, então se você gosta, se inscreve, fica por aqui. Já maratona os vídeos com a Senhora Avon e bora abrir o que tem nessa caixinha. Ó, a caixinha está aqui, lindíssima. Tudo meu. Vamos abrir o que tem? Eu sei, gente, que não tem tantas coisas. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou revezando, sim. Tem semana que eu compro mais, tem semana que eu compro menos. Por quê, gente? A gente tem conta pra pagar, né? A gente tem conta pra pagar. Ah, vão na minha vida, gente. É pra consumo próprio, tá? Na verdade, é pra poder trazer os lançamentos pra vocês. E a forma que eu achei que valia mais a pena, na época, porque hoje eu não sei mais se vale a pena você comprar pra consumo próprio. Eu não posso te dizer. Porque tá tudo... Aumentou muito os preços, né, da Avon. Mas, assim, na época, foi pra você trazer os lançamentos pra vocês, resenhas e tudo mais, né? Então, por isso que eu não venho com tantas caixas, tantas coisas, porque as comprinhas são para a minha pessoa. Bem, vamos começar, então. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que eu acho que tá meio... Ó, o que que temos aqui? Ah, tá, essa aqui foi pras crianças. Elas usam muito e acaba muito rápido, porque as duas usam. Que é aquele gel facial secativo de espinha. Esse daqui é da Clear Skin. Elas usam demais aqui em casa e acaba muito rápido. E aí eu comprei pra ela, combate espinha facial, gel secativo, custado de trigo e ácido salicílico. Muito legal aí, né, pra quem tem pele acneica, quem tem espinhas, ó. Essa pizinaguinha aqui, que é muito antiga na Avon. Sempre fez muito sucesso, eu também gosto bastante dela. Esse daqui que eu pedi foi a Elenzinha. Ai, gente, olha o que que chegou, que coisa boa. Desbastador de calosidade, de revolvedor de calos. Eu vim pra vocês no vídeo de ontem. Comprei minha bacia, né, pra poder fazer aí o meu spa dos pés. E aí eu precisava disso daqui, ó. Comprei na Avon, ó. Bem legal. Não sei como é que usa isso, gente. Confesso pra ti que eu tô com medo. Como é que usa isso? Vou ter que ver vídeo aqui no YouTube. Vou ter que assistir vídeo no YouTube. E ele funciona mesmo, gente? Ele é bom? Ixi, já quebrei, eu acho, ó. Pera aí. Tem que encaixar aqui dentro. Ah, tá. Será, gente? Não faço ideia como é que usa. Vou ter que assistir os videozinhos aqui pra poder entender essa ferramenta aqui, ó. Se vocês souberem, vocês colocam aí nos comentários pra mim, gente. Que eu tô com um pouquinho de medo de usar isso. Peguei dois esmaltes. Um dele é esse da Crystal, ó. Eu peguei esse que é de glitter. Esmeralda Cristal, sim. Eu já usei ele. E eu achei ele lindo e comprei pra mim. Olha que lindo, gente. É a minha cor. Ai, gente, é muito bonito. Eu amo esses esmaltes glitter da Avon. São ótimos. Nossa, esse daqui é lindo. Já quero usar logo. Esse daqui é o Esmeralda, como eu disse, ó. Bem lindão, bem bonito. Cheio de prêmio. É uma cor que eu gosto. E o outro esmalte foi esse daqui. Que é o Prata Glitter. Ah, achava que eu tinha pegado aquele coloridinho glitter, sabe? Mas não é não. É o Prata Glitter. Bonito também, normalzinho. Eu confundi ele com outro glitter. Mas o outro tem lá na revista. Eu vou pedir pra essa próxima campanha. Ó, esse daqui é o Prata normalzinho. Gosto também. Mas não é o que eu tava esperando, sabe? Tô esperando um outro. Então, de esmalte foram esses dois bonitinhos. As meninas vão amar, porque elas amam esmalte. Amam. Gente, peguei da 4Way Royale. Esse hidratante de banho com enxágue. Nunca usei esse negócio na minha vida, gente. Vocês já usaram? Vamos ver o modo de usar aqui, ó. Após usar o sabonete, com a pele ainda molhada, aplico o hidratante de banho no corpo e depois de enxágue. Sexy, como de costume. Como é que é isso, gente? Vocês usam isso daqui? Deixa eu ver se tá cheiroso. Porque eu tava doida, eu vou testar isso já tem um bom tempo. E eu ficava pensando. Será que eu compro? Será que eu não compro? Como é que usa, gente? Como é que faz? Deixa eu ver o cheirinho dele. Era ainda que esses lacros da Avon aqui me deixou doidinha. Saiu todo o alumínio, mas não saiu o plástico. Que luta! Ai, cheiroso é. Nossa, cheiroso, muito cheiroso. Ele parece um premedratante mesmo, ó. Mas eu tenho que colocar num banheiro. Bom, eu vou usar. Eu quero fazer um spa só com a Avon. Sabe? Spadei só com a Avon. Então, quando eu for gravar, eu vou usar ele e falo pra vocês o que eu achei. Tô bem curiosa, gente. Ele é bem grande, né? Ó, 200ml. Ele é bem grandão. Vai durar bastante. Vou usar. Ai, tem mais um esmalte aqui, gente. Tinha esquecido. São três esmaltes. Esse é o rosa crystal. Porque o meu ficou duro. Tive que jogar fora. Eu comprei outro, ó. Rosa crystal. Lindíssimo também, ó. Eu amo. Esse daqui eu uso há muito tempo. Agora eu tenho a esmeralda e tenho o rosinha. Lindo. Eu amo esses esmaltes, gente. Esses esmaltes da Avon são ótimos. São carinho também. São. São carinhos. Mas são ótimos. Peguei uma água micelar. Porque todas as minhas águas micelares acabaram. Cê. Aí eu peguei outro. Peguei essa daqui. Micelar purificante. Água micelar de limpeza facial, ó. Que eu já uso também há um bom tempo. Eu geralmente compro sempre aquele da Clear Skin. Mas aí dessa vez eu quis mudar. Peguei esse daqui. Ele limpa. E também remove maquiagem. Então tá valendo. Por último de produtos. Lançamento. Sim. O nosso pó. A prova d'água da Matte Real. Olha só que tudo de bom, gente. Só eu não sei se eu peguei a cor certa. Eu peguei o 432N. Vou abrir pra gente ver se é a cor certa. Porque eu fui pela revista. Tô correndo de medo. Ah, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Olha que coisa boa. 432N. Tá? Foi a cor que eu peguei. Eu acredito que vai dar bem certo isso na minha pele. Graças a Deus. Eu vou morrer no medo. Vou fazer um vídeo com a Avon que faz tempo que eu gravo, né amiga? Vou gravar e a gente usa juntos. A gente faz uma resenha a fundo nesse produto aqui. Temos aqui os catálogos. Campanha 10. Caraca, já temos uma campanha 10, gente. Passou muito rápido. Vamos ver aqui os lançamentos. De cara, já temos um lançamento que, por sinal, já está no meu carrinho. Esse lançamento aqui, cara. Que é hidratante antioxidante, ó. Peguei aí o pré-lançamento. Já tava no meu carrinho. Tô muito ansiosa pra ele chegar. Vamos ver o que tem mais de novo aqui. Gente, agora tá completo. Tô completo a linha de vitamina C da Avon. Cara, olha isso. Olha isso. Tem um esfolio aí. Só faltou o sabonete, né Avon? Cadê o sabonete, Avon? Bora, filha. Queremos o sabonete. Porque tem aqui a máscara, tem água micelar, tem o cera, agora tem o creme. Só faltou o sabonete. Tem de nada. Mas amei. Amei. Eu quero testar esse creme. Ó, que tem falando sobre ele. Mas eu não vou falar agora porque eu vou gravar um vídeo pra vocês só. Ó, nós temos aqui um lançamento. Luz dos Olhos Teus. Eu sei que ele não é lançamento, né? Ele voltou porque eu já usei ele. A não ser que seja o creme, né? Ó, tem um creme aqui, tá vendo? Tá falando que é lançamento o creme, né? Porque o perfume eu já usei. Ó. Tem agora aqui o cremezinho de cor porque eu amo esses cremezinhos que é combinadinho com perfume. Temos aqui também a linha da Juliette. Temos uma máscara nova e uma sombra nova. Ai, a falência vem. A falência vem. Olha aqui, gente. Essa máscara aqui já tá no meu carrinho também. Agora essa daqui eu não achei lá no site. Ainda bem. Aí tem esse lançamento aqui da Juliette. O que eu vou falar pra vocês? Eu não tô afim de comprar esses batons da Juliette não, gente. Não. Por quê? É da Power Stay. Eu não tenho boas... Eu não gosto muito dos batons da Power Stay, não. Vou ser bem séria pra você. Principalmente esses líquidos aqui que eu acho que só mudou mesmo a embalagem colocando que é da Juliette. Porque eles são tudo parecidos, né? Mas é um lançamento aí, tá? A linha Bonita, que é a linha da Juliette. Gente, vai ter um sabonete líquido do meu perfume. Quero, olha. Tem um sabonete líquido, lançamento. Claro que eu vou querer, porque esse perfume aqui é maravilhoso. Imagina um sabonete. Muito lançamento de perfumaria. Esse Royale, que é esse aqui que eu comprei, ó. É lançamento também. Olha aqui, ó. Lançamento. Tem esse daqui também, que é um lançamento. Que é a bolsinha, ó. Da 4A. Olha aqui. Bem bonitinho. Esse daqui é o quê que é lançamento? Loção perfumada para o corpo. Ai, gente. Já quero. Olha. Lançamento também. Os perfumes da Avon. Aqui também da Surreal. Dreams. Ó. Também lançamento. Queremos todos. A falência vem mesmo. Mais lançamentos especiais. Edição especial, olha. Na linha Encanto. Olha essa embalagem que linda. Olha. Bem bonito, gente. Ai, eu amo esses potes aqui, ó. Eles são tão concentrados, tão bons. Ai, gente. Olha isso. Mais lançamentos de perfumaria, né? Esse daqui é o Presente Luísa. Brunet poderosa. A embalagem, eu acho que é lançamento. Ih, agora tem sabonetes, olha. O sabonete é lançamento. A embalagem mudou. É uma edição especial da embalagem. Quero sabonete. Eu vou comprar no site. Vou ver se eu acho já um pré-lançamento por lá. Gente, não vou precisar mais. E aqui a máscara No Limits Intense. Que, como eu disse pra vocês, já está no meu carrinho. Tô doida. Pra chegar... Eu amo máscara de cílios. Eu amei esse pincel, ó. No Limits Intense. Da Senhora Avon. Maravilhoso. Eu tenho esse daqui, ó. Esse daqui eu tenho, tá vendo? Normalzinho. Agora vamos testar o intenso. Para as unhas, temos a nova base pro gel. Antes da esmaltação, aplique a base para disfarçar desníveis. Deixar a aplicação mais uniforme e aumentar a duração de brilho e cor. Seria tipo um primer. Antes da base, gente, já quero também. Já quero. Vou ver também se tem lá no pré-lançamento, lá no site. E acabou, gente. Aqui os batons da Juliette, ó. Não vou comprar, gente. Não, não vou ter resenha nesse canal, não. Não gosto da Forest Day. Eu acho que... Isso é um caro, né? 45 reais cada batom, gente. Não. Muito obrigada. Obrigada, Juliette. Valeu. Esse daqui eu peguei. Esse daqui eu peguei. Tá lá no carrinho já. Que é o blush. O blush iluminador, ó. Esse eu peguei. Vamos esperar chegar pra gente fazer resenha. Esse eu acho que valeu a pena. A esponjinha também, ó. Também peguei essa esponjinha. Então vamos ver, né? Quando chegar a gente faz umas resenhas loucas aí. Mas esses batons eu não vou pegar, não. Ai, gente. Olha essas paletas. Que linda. Eu não gosto de verde, não. Mas olha que bonita essa. Essa e essa aqui. Olha que linda. Meu Deus, gente. Meu Deus. E essa daqui, ó. Que eu mostrei pra vocês agora. Porque eu tô querendo ela. Vou fazer uma oração. Se eu pego ou não pego. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Olha, difícil. Difícil a vida do crente. Olha aqui atrás. Que lindo também. A dor. A Avon arrasou. Essa campanha 10 tá demais, Avon. Olha. Só lançamento top. Amei tudo. Parabéns. Queria tudo, né? Mas não dá. Nosso dinheiro não suporta. Esse foi o vídeo, amiga. O que vocês acharam? Gostaram das minhas comprinhas. Gostaram dos lançamentos. Essa campanha 10, gente. Eu achei o máximo esses lançamentos. A Avon arrasou real. Deixe o like se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Teremos resenha do pó. Teremos rotina. Teremos espadeio com produtinhos da Avon. Então se inscreve. Fica por aqui. Tá bom, minha vida. Comenta bastante qual produtinho você mais gostou. E qual produtinho da Avon que a senhora me indica. Sim, senhora. Para o Instagram também. Tem bastante coisinha legal lá da Avon. Temos destaque. Só produtos da Avon. Só falando da Avon. Com resenhas, mostrando produtos. Se eu gostei, se eu não gostei. Então vamos lá, tá bom? Beijo no coração. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui. Beijão. Até lá.